Olá, aluno! Olá, aluna! Seja bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa. Que coisa gostosa esse dia, né? Deve estar debaixo da coberta, né? Tá friozinho hoje. Meu nome é Élica Gonçalves. Nós vamos tratar hoje do gênero panfleto e folheto. O que é um folheto ou um panfleto? Eles são parecidos, mas são diferentes na sua organização, na sua estrutura. Folheto e panfleto podem ser publicitários e comerciais quando apresentam informações sobre produtos e serviços com o objetivo de incentivar seu leitor a adquiri-los. Ou podem ser informativos, educativos, por divulgar ideias e opiniões com a intenção de conscientizar e mudar o comportamento de seu leitor. Utiliza-se de uma linguagem multimodal, com imagem, texto, verbal, cores, escolha de fonte, entre outros. Você sabe o que é uma linguagem multimodal? Multi vem de muitos e modal vem de moda, vem da modalidade. Então, são vários tipos, várias nuances, várias modalidades que eu vou utilizar para a elaboração do meu panfleto ou do meu folheto. E você pode utilizar de cores. Normalmente, as cores são muito atrativas. A escolha da fonte é fundamental para o designer. A linguagem que você vai utilizar também é muito importante. A linguagem verbal. E nós temos também a linguagem não verbal, que são as imagens que eu posso utilizar. E eu preciso chamar a sua atenção que esse folheto, ele precisa ter uma linguagem apelativa. Ele tem o folheto e o panfleto. Ele utiliza de uma linguagem apelativa, argumentativa, onde é trazido a maneira de você convencer a pessoa, o público, a adquirir algo ou a desenvolver a campanha, a entrar na campanha. Por exemplo, uma campanha que está sendo feita é a da Covid, do isolamento, o incentivo ao isolamento social. Aqui, nessa linguagem apelativa, eu vou utilizar de escolhas lexicais, como adjetivos, adverbios e verbos no imperativo. Por exemplo, doi, compre. Possuem textos curtos e objetivos. Normalmente, são impressos em folhas avulsas, distribuídos mão a mão em locais de grande circulação. Então, aqui eu trouxe para você um panfleto em que está sendo feito um apelo para a doação de órgãos. Doação de órgãos, abrace essa ideia. Então, nós temos aqui a imagem que representa várias pessoas se abraçando. E olha a linguagem, todos juntos, unidos pela vida. Então, apelando para que as pessoas doem órgãos para salvar vidas. Quer dizer, se todos se juntarem, uma vida pode ser salva. Mas e essa imagem? O que essa imagem nos traz à mente? Porque dentro de panfleto, folheto, propagandas e outros gêneros ligados à publicidade, eu preciso utilizar de uma linguagem e essa linguagem precisa ser bastante adequada. A linguagem, ela é fundamental num texto publicitário. Por exemplo, aqui nós vamos tratar da textualização e textos de campanhas sociais. Eu quero falar com você, aluno, que é muito importante a gente prestar atenção na imagem, porque eu trouxe essa comparação para você entender que a linguagem, ela é transformada nesse conhecimento e é muito importante. Então, eu comparei ela com uma espiral. Mas por que, professora? Porque a espiral, ela pode crescer ou ela pode diminuir, ela pode ficar, se emaranhar, no emaranhado dela, ela pode se desenvolver e o conhecimento é esse emaranhado de informações que eu vou adquirindo e vou transformando a vida social. Então, aluno, você precisa prestar atenção quando for elaborar um panfleto, elaborar um folheto ou uma imagem publicitária, alguma campanha. Vamos ver um pouquinho do que é essa textualização? A textualização, ela está muito ligada à coerência de um texto. São as ideias lógicas, o sentido que aquele texto vai trazer para a pessoa, para o público, quem está lendo. Porque quando você escreve qualquer coisa, você não está escrevendo para você, você escreve para o outro. Então, é o outro que precisa ser convencido. Então, essa linguagem, precisa ter coerência nessa linguagem que eu vou estar utilizando. Então, eu trouxe a espiral exatamente para mostrar para você que é fundamental. O que é essa linguagem aqui da espiral? A medida que você, aluno, que você, aluna, busca o conhecimento, ele vai agregando a sua formação cognitiva, intelectual e moral. A cada informação que você tem, ela se transforma nesse conhecimento. E esse conhecimento, ele pode ser transformado em algo que vai te dar sustentabilidade. E é nesse emaranhado de conhecimento que eu vou adquirindo aqui. Essa linguagem que precisa ser fundamental. Nessa outra espiral que eu tenho aqui, eu estou utilizando palavras que podem me remeter ao sentido de um texto. Palavras soltas, mas que me trazem, que me agregam um grande conhecimento. A utilização. Utilizar algo que pode ser adquirido. Novos produtos, um novo material, novas máquinas que podem ser utilizadas para ajudar outras pessoas ou para ajudar em algum serviço que está sendo feito. Algum projeto que eu preciso fazer, que eu preciso desenvolver. As pesquisas, porque elas são fundamentais, tanto na área educacional, quanto na área científica. É fundamental. Então, tudo isso, eu vou agregar à vida. E vou trazendo para essa formação de conhecimento, para a minha formação humana. Então, nós vou falar um pouquinho com você sobre as campanhas educativas. O que é uma campanha educativa? Ela tem por objetivo oferecer informações corretas e atualizadas a um grande número de pessoas, visando conscientizar, mudar comportamentos, atitudes e práticas ligadas à prevenção de suas vulnerabilidades, cuidados com a saúde, empoderamento, exercício dos direitos e enfrentamento das violências. Então, as campanhas educativas, aquela lá, nós temos vários exemplos, que são as campanhas de dengue, a campanha da influenza, são campanhas educativas. Campanha de vacinação. Na campanha de vacinação, nós temos o Zé Gotinha, aquela imagem da gota. Aquilo ali é uma linguagem multimodal. Vamos aprofundar o nosso tema sobre panfleto e folheto? No século XII da nossa era, circulou na Inglaterra um breve poema de amor anônimo, escrito em latim, com o nome de Pampilus Seu Demore, panfilo ou sobre o amor, que se tornou extremamente popular e foi traduzido para o inglês como panflet. Até os finais do século XIV, a palavra panflet era usada em inglês para designar qualquer texto de tamanho menor do que os enormes livros manuscritos daquela época, antes da invenção da imprensa. Os panfletos visam apresentar, numa circulação rápida, de mão em mão, mimeografados ou fotocopiados, ideias, opiniões ou informações sobre diversos assuntos, como, por exemplo, publicidade de um produto, orientação ou ajuda em um determinado local ou ainda a exposição de qualquer tipo de produção artística ou política, entre outros. Como que é a estrutura de um panfleto? Temos o título, o título precisa chamar a atenção, o texto precisa ter argumentos apelativos e dialogar com esse público, a assinatura é o logotipo daquela empresa ou daquele estabelecimento e é necessário, fundamental, que haja uma imagem para chamar a atenção. A linguagem do panfleto, ela busca a aproximação com o leitor. Então, apesar dela ser apelativa, ela busca essa aproximação. Quanto mais a linguagem for simples, mais próximo eu estarei do meu público. Nos séculos seguintes, o sentido do vocábulo evoluiu até significar um libelo difamatório, folheto escrito em estilo satírico ou violento, especialmente sobre assuntos políticos entrando no português com estas acepções. Os puristas da língua preferem indicar em seu lugar a palavra folheto. Um folheto é uma brochura solta, quer dizer, sem uma cobertura dura ou encadernação. Pode consistir em uma única folha de papel que é impresso em lados e dobras pela metade, em terços ou em quartos. O folheto, ou pode consistir em algumas páginas dobradas pela metade e grampeadas nas dobras para fazer um livro simples. Como que é a estrutura desse folheto? É uma publicação que contém duas páginas. O linguajar também, ele deve ser simples e se aproximar do público. Cada página está dividida em três partes iguais. Então, nós temos aqui a primeira coluna, a parte que dobra para dentro. Na segunda coluna, eu tenho a contracapa, chamada contracapa. E na terceira coluna, eu tenho a capa, que é o que vem em primeiro, na primeira página. Então, eu vou dobrar, vou fazer essa dobra em três, e eu tenho informações nas seis partes, porque eu vou ter três partes e dois lados da folha preenchido. Vamos exercitar nossos conhecimentos? Atividade 1. Leia o folheto abaixo e responda as questões. Então, nós temos aqui, atenção com o contato físico. Nós temos uma imagem de um casal se beijando, um casal se abraçando e as pessoas se cumprimentando, dando as mãos. Tem o seguinte dizer, cumprimentos com toques, como beijos, abraços e apertos de mão, devem ser evitados. O devem ser evitados está em evidência, está vendo que está com uma cor mais escura, e em letras garrafais, em letras maiúsculas, exatamente porque precisa chamar a atenção. Esses gestos que foram apresentados aqui do beijo, do abraço e do aperto de mão, no momento precisa ser evitado. Por quê? Porque eles podem transmitir a doença, porque nós estamos passando por um momento em que nós estamos convivendo em isolamento social e convivendo com uma doença que é de um vírus invisível. E aqui nós temos, não leve as mãos não higienizadas aos olhos, nariz e boca, já que o risco de contaminação também aumenta com essa atitude. Hashtag feito de responsa. De que trata o folheto? Das informações sobre ações de prevenção da doença COVID-19. Qual o seu objetivo? Informar a população sobre os cuidados que deve ter para não ser infectado pela doença COVID-19. Que recursos ele utiliza para atingir seu objetivo? É utilizada a linguagem verbal e não verbal. A linguagem e as imagens utilizadas despertam a atenção do leitor? Sim. A linguagem é de advertência, mas utilizada de forma que chama a atenção do público-alvo. A mensagem que deseja passar está clara e objetiva? Sim. São frases curtas, linguagem simples, clara e objetiva. O conteúdo textual prende a atenção do leitor? Desperta seu interesse? É criativo e impactante? Sim. A linguagem é de advertência e utilizada de forma que chame a atenção do público-alvo. As imagens estão em concordância com o público? As imagens representam claramente o que o público-alvo precisa saber e precisa evitar nesse momento. Agora, a atividade 2, ela é com você, aluno. Vamos exercitar esse conhecimento? Observe a imagem desse cãozinho e complete o panfleto. Atenção! Procure pensar no perfil de público que você pretende atingir. Como eu já disse anteriormente, a gente precisa pensar que público que eu quero me chegar. Então, eu tenho que pensar até onde que esse panfleto deve ir? O que eu devo fazer com ele? Até onde que ele pretende chegar? Elabore o texto tendo em vista a campanha, seu objetivo e o que fazer para participar dela. Então, elaborar um texto que vai trazer uma linguagem apelativa e vai trazer o público para participar dessa campanha. A linguagem deve ser clara, objetiva, persuasiva e acessível ao público que você deseja atingir ou chegar. Lembre-se de usar verbos no imperativo. A, o título, deve ser chamativo e persuasivo. Muito bem, aluno! Sou grata pela sua participação e se ligue na educação, pois ela faz a diferença. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti